Meu bem querer, meu bem querer Eu e Lelê somos compositores, a gente tem um projeto que chama Bem Querer, a gente mora em Portugal e aí quando veio a pandemia bateu aquele desespero de cancelar tudo, a gente tinha uma agenda cheia pro ano e aí a gente já tinha essa ideia de escrever música pros outros meio na gaveta assim. Aí começou a vir um monte de pedido, a gente nem esperava, mas veio um monte, um monte, um monte de pedido. Quando a gente viu a gente tava com música pra fazer durante seis meses já. Estruturamos o formulário que é o modelo de negócio em si de como a pessoa pede a música, criamos um time de artistas e aí a gente foi pra parte de desenvolver a tecnologia. Em paralelo a gente foi criando a marca do ateliê musical também. Um que de cabeça, um que de coração, um que de talento, um que de sensação. A gente já fez mais de 150 músicas até hoje. Já teve de nascimento, pedido de casamento ou música na cerimônia. Agora já teve pra reatar namoros. Agora pra avó, é uma das que eu, assim, é uma que eu adoro, porque é uma ocasião que juntam várias pessoas, né? Pra dar, que pode se juntar várias pessoas, então junta filhos, netos e bisnetos. Acho que uma muito interessante foi um projeto que a gente recebeu o vídeo do ultrassom. E aí tem uma batidinha do coração ali. A gente extraiu essa batida do coração, essa foi a primeira som da música. A gente colocou ela no tempo, então a música inteira foi baseada no ritmo do coração, o bebê que ia chegar. Música tem muito a ver com gosto, né? Mesmo que a gente direciona as perguntas super bem, às vezes, o cliente não gostou de alguma coisinha. Então a gente tem um processo de aprovação. O cliente pode dar um feedback, a gente volta pro estúdio e pode regravar se precisar também. Música Vem aí Um amor que não cabe em meu peito Que mora nessa barriga E a qualquer hora vai Sair Música